Bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Piena também mesmo, sou a Piena do Atacado, ó. Preste atenção que agora a gente chegou na bela mulata, vou atualizar pra vocês o catálogo deles, falar de preço. E gente, aqui vocês vão encontrar pra moda boutique, prepara aí, assiste o vídeo completo, já se inscreve no canal, deixa o likezinho da amiga, viu, ó. Porque aqui eu tô ralando atrás de fornecedor pra vocês. Gente, ó, segue fornecedor, porque eles sempre estão atualizando lá a página deles no Instagram. E me segue também pra acompanhar as visitas em tempo real, tá? Aqui eu vou falar o endereço que eles ficam no Moda Center, eles ficam no setor vermelho, rua H, Botos 95, tá? Setor vermelho, rua H, Botos 95, chegou aqui na bela mulata, vai dizer que conheceu através da blogueira do Atacado. Tem um contatozinho que eu vou deixar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Dá pra ver aí, Carol? Tá. Então, agora vamos conhecer. Gente, é o que eu encontro já aqui, ó, o azul, eu disse a vocês que a cor é o azul, meu amor, tá vendo? Então vamos lá, gente, tem um verde também que tá predominando muito. Vamos falar agora do catálogo deles, falar de preço, tá? Vamos lá. Esse croppedzinho tá de quanto? R$30,00, gente, barato e lindo, por sinal, né? Olha que cropped lindo, com a manga princesona aí, bem bonito. O short é de vocês também? Tá de quanto? R$40,00, gente, ó, já leva o look aí completo, Moda Boutique, vale super a pena. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui o contato, pra quem não conseguiu ver antes, ó. Tá vendo? Aqui tem o setor, Bela Mulata, tá aqui, ó, o Instagram, o arroba e o WhatsApp, viu? Esquece não. Esse conjunto tá saindo é quanto? R$70,00. R$70,00 o conjunto, mas vende peça separada. Quanto que tá o cropped? R$30,00 e a calça? R$40,00, gente, ó. Ela geralmente veste até que numeração? R$42,00. R$42,00. Esse daqui tá de quanto? R$30,00. Esse tecido é o qual? Esse tecido é o crepe duna, gente, é muito lindo esse tecido, ó. É muito chique, viu? Botõezinhos também no prato, esse daqui tem bojo, esse daqui tem bojo também? Tem bojo, todas as peças são assim, gente, ó, forrado, tá vendo? O acabamento é embutido, tudo certo, esse tem bojo também. Ó, essa calça tá linda, é quanto? R$45,00. Veste até o R$42,00, ó. Minha cara essa, gente, eu amei. Linda, linda, linda. Ela é bem pantalona zona e eu já vi que ela tem um elástico, ó. Então ajuda bastante, né? Quem tem a cintura mais fininha, porém o quadril longo, essa aqui veste super bem ao pessoal que veste o R$42,00 aí, viu? Vai ajudar muito. Esse top tá de quanto? R$15,00. Gente, R$15,00, ó. Tem bojo também. Peça bem trabalhada, ó. Olha isso aqui dentro, tá vendo? Todas as peças são embutidas, certo? Aqui também tem a parte do elásticozinho, R$15,00. Meu Deus, tá bem, viu? Prestar outro. Bela mulata aí, gente, ó. Bela mulata. É a loja, fala sério. Ó, quanto que tá esse short? R$30,00 também. De linho, né? Tem outras cores dele também, é? Tem. Vamos mostrar só as que ficou aqui pra gente, pro pessoal. Cadê a cartela dele? Geralmente vai vim quais cores? Toda semana vai tá atualizando, né? É, toda semana tem cores novas. Agora, gente, só ficou o... Esse daqui é um? É. O co-crua, o azulzinho, o pink. Mas tinha muito mais, ó. Por exemplo, assim, tinha laranja, né? Então, pronto. Toda semana vai tá chegando reposição. Essa daqui é a que ainda ficou aqui na loja hoje, certo? Quanto que tá esse topzinho? R$20,00, ó. Esse daqui tá cara da Tassia Naves, esse conjunto, ó. Bem Tassia Naves aí, viu? Bem chique pra vocês. Olha mais uma calça, pantalona aqui também. Essa calça tá de quanto? R$50,00. R$50,00. Então, o conjunto ele vai sair a? R$70,00. R$70,00. Muito bom pra vocês revenderem. Olha mais uma opção de cor daquele cropped lá que eu mostrei pra vocês. Esse daqui é o verde. O shortinho também. O short tá vestido até aqui numa eração? Até o R$42,00. E, gente, ó. Mais uma opção aqui do cropped também. Olha como tá lindo no verde, né? É encantador, gente. Vocês vão ficar, na verdade, em dúvida qual cor levar. Leva todas as cores. Aposta nas cores agora. Porque aproveita, né? Que esse fornecedor já tá atualizando pra vocês a cartela. Esse cropped aqui é aquele lá, né? Quanto mesmo esse? E esse short saia? Esse short saia tá de R$25,00. R$25,00, gente. Ou seja, o conjunto, R$55,00, né? Barato. Tá bom o preço, viu? Pra vocês. Esse top aqui tá de quanto? R$30,00 esse aqui, gente. Olha como ele tá lindo. Esse eu não tinha mostrado ainda. Mesmo modelo daquela calça, só que na verde também, ó. Belíssima essa aqui, viu? Ela tem forro embaixo, ó? Todas são forradas. Todas são forradas, viu, gente? Aqui, ó. Todas são forradas. Vamos mostrar aqui em cima que tem mais opções também pra gente tá conhecendo. Aquele cropped lá, o preto? R$30,00 do cropped. Ah, certo. Os de manga comprida, gente, geralmente são de R$30,00. Aquele lá foi o que ela falou que é de R$15,00, né? R$15,00. Esse short saia? R$20,00. Esse conjunto? R$50,00. Então, a calça é R$40,00 e o top é R$30,00, viu, gente? Essa calça aí, ela é diferente das cropped aqui embaixo, tá? Ela tem o elástico, ó. Essa saia tá de quanto? R$35,00. A light é parada. Que é a telinha do momento, né? O top tá de quanto? Esse é igual esse, viu, gente? Só que ali ela montou outra pro proche, que é com a saia, né? Ficou muito bonito também. Olha o conjuntinho de short com o cropped, como tá uma lindeza, gente, uma linda. Esse contra tá de quanto? Esse aqui? Esse aqui tá de R$65,00. Esse aqui, né? É. R$65,00 o conjunto, essa blusa aqui, gente. E o blazer? R$45,00. R$45,00. E o short? R$30,00. R$30,00. Tá vendo? Vocês podem comprar separado, vale a pena, viu? Esse aqui, o top? R$25,00. R$25,00. E o short? R$30,00 também. Arrasou. Esse branquinho é aquele que é de R$30,00, né? De R$30,00 esse aqui, ó. Várias cores lisas aqui. Disponível pra vocês, gente, na Bela Mulata. Vou deixar mais uma vez aqui pra vocês, ó, o contato, certo? Fala lá com eles, que eles atendem super bem, tá? Vocês viram aí, né? Que a coleção tá linda, atualizada. Vale a pena. Pra finalizar, eu amei. Fiquei encantada aqui na Bela Mulata, gente. Deixa eu falar pra vocês. Toda semana eles atualizam o canal do deles. Toda semana tem novidade. Essa semana o catálogo tá lindo. Dá tempo que você garante que acesse o contatozinho. Vai lá e não esquece de dizer que eu sou eu aqui através do canal da gente. Pra gente voltar mais vezes. E tá sempre mostrando a vocês as novidades, tá? Beijo!